Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais uma manhã hoje aqui em Solarada, município de Toméassu, estado do Pará. Vamos aí para mais um quadro de perguntas e respostas para o nosso quadro de hoje. Lembrando que estamos chegando aí a 60 mil inscritos, falta pouquinho. Então para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, só clicar aí embaixo, clica e também aperta aí o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Sempre estamos aqui levando uma informação, a boa informação para você que gosta aí da cultura adaptária. E para você que está querendo entrar na cultura adaptária, querendo iniciar um plantio, não sabe por onde começar, não comece errado, comece certo, comece conosco. Nós temos aí um curso, são mais de 5 horas de conteúdo, onde a gente ensina tudo, todo o passo a passo para que você possa ter aí um pomar produtivo e para que você possa aí faturar uma renda extra no seu sítio. Então acesse aí o nosso site no www.comoplanetarpitaia.com e faça parte dessa família. Converse com a nossa equipe de venda, adquira ainda hoje, tem promoção aí, todo mês tem promoção. Então aguardo por vocês. Vamos para a nossa vinheta e volto já já aí respondendo a pergunta de hoje. Então gente, a pergunta hoje é do senhor Gilberto Plattis. Muito obrigado senhor Gilberto pela pergunta, pela participação aqui no canal. É sempre uma honra estar podendo aqui contribuir com vocês. vocês aí perguntam do lado, eu aprendo também com vocês, a gente ensina daqui. Então é isso que é muito legal, a gente poder compartilhar a informação, compartilhar a ideia aqui no canal do YouTube. Muito obrigado aí a todos vocês que participam aqui conosco. Então a pergunta do senhor Gilberto Plattis é o seguinte, ele fala assim, Alberto, quais as duas pitaias top, ou seja, quais as duas melhores pitaias de poupa branca, uma vermelha e uma vermelha de poupa branca e uma amarela de poupa branca. Então ele quer saber, o senhor Gilberto quer saber qual as duas melhores, ou seja, uma vermelha de poupa branca e uma amarela de poupa branca. Qual seriam as duas melhores, mais produtivas e mais doces? Bom, eu já tive a oportunidade de degustar uma Viettina Meso White, que eu achei em relação à branca comum, em relação à branca comum e à Viettina Meso White, eu acho fora de sério a Viettina Meso White. Tem também a lua e a luz do cerrado, mas eu não posso dizer porque eu nunca provei a lua e a luz do cerrado, que são pitaia vermelha de poupa branca. Mas a Viettina Meso White é uma pitaia muito gostosa, muito saborosa e é produtiva, é bastante produtiva. Então a primeira, seu Gilberto, que eu gosto, eu estou falando uma questão pessoal, da Viettina Meso White, que é uma vermelha de poupa branca. E uma amarela de poupa branca, aí eu posso sugerir aí a Rainha das Pitais, que também é conhecida como Paloura do Equador. É uma amarela, é uma pitaia amarela de casca, é casca amarela de poupa branca. Então a Paloura do Equador é sem dúvida a melhor pitaia que eu já comi até hoje. É também uma pitaia, quando você consegue produzir ela legal, é uma pitaia tipo exportação, muito boa. Então, seu Gilberto, as duas melhores pitaias, particularmente que eu gosto, é a Viettina Meso White e a Paloura do Equador. Tá certo? Então, são essas duas variedades que eu gosto muito. Tá certo? Então, espero ter respondido a sua dúvida de hoje. É um vídeo hoje curtinho, né? É mais para dar uma sugestão aí ao seu Gilberto Plat, que ele está pedindo aí. Tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje, um vídeo curto. E um abraço hoje vai para a Dona Leila Araújo Dias, ela é de Goiás. Muito obrigado a Dona Leila pela participação, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Mande a sua pergunta aqui para mim, a gente vem aqui e responde para você. Um abraço, beijo no coração.